Quem viajou ou para quem vai viajar ainda nesse fim de semana, o alerta é também para as interdições nas rodovias federais que cortam o nosso estado. São vários pontos com algum tipo de retenção. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há nove pontos com algum tipo de retenção nas rodovias federais que cortam Minas Gerais, como por exemplo as BR-040 e 262. As interdições, segundo a PRF, foram causadas pelas chuvas. O único trecho que a pista está totalmente interditada é na BR-459, no quilômetro 68, em Senador José Bento, devido ao afundamento de pista que aconteceu em janeiro deste ano.